E aí, cara, aí, agora, você pode te ver aqui hoje? É, agora, agora. E aí, cara, aí, agora, você pode te ver aqui? E aí, cara, aí, você pode te ver aqui? E aí, cara, aí, você pode te ver aqui? E aí, cara, aí, você pode te ver aqui? E aí, cara, aí, você pode te ver aqui? E aí, cara, aí, você pode te ver aqui? E aí, cara, aí? E aí, cara, aí, você pode te ver aqui? E 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 aí, você pode te ver?